Vamos conferir agora por onde anda a tocha olímpica? Ela continua no estado de São Paulo. Hoje a chama dos Jogos Rio 2016 passou pelas cidades de Suzano e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, Jacareí e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Amanhã segue para Taubaté, São Luís do Paraitinga e Ubatuba, ainda em terras paulistas. E finalmente chega ao estado do Rio de Janeiro, onde vai passar primeiro por Paraty e em seguida Angra dos Reis. Faltam 10 dias para os Jogos Olímpicos e 43 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!